Alô Tô ligando pra saber como você está Estava à toa e por isso resolvi ligar Pra falar que sonhei com você Alô É tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei Que esse som inventei pra te ouvir E pra contar que chorei Que a solidão tava doendo em mim Eu só menti pra não sofrer Eu só queria te dizer Tô morrendo de saudades de você Tá apaixonado? Joga a mão pra cima Quero ver Saber por onde andei Quase morto De saudade Meu amor pra você Eu guardei meu coração Carregado de amor Tendo que se ausentar Abatido Só pensa em voltar Se estou longe daqui Não importa o fazer Seduzido Seduzido Só pensa em você Então se solta Me dá um abraço Cuida de mim Pra que ciúme Soltou do céu Vem pra beijar Quem nunca te esqueceu Meus pés Não tocam mais o chão Os olhos não veem a minha direção Da minha boca saem coisas sem sentido Você é meu farol E hoje estou perdido Vem a noite sem que eu tô Somente o sono ameniza a minha dor Mas e depois? E quando o dia clarear? Quero viver o teu sorriso e o seu olhar Eu corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro Tento te explicar Os seus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas Minha chora então Aperta forte o peito É mais que uma emoção Eu me esqueci do teu orgulho Pra você voltar Permaneço sem amor Sem luz Sem água Meu ar é você Meu ar é você